Então eu vou cantar a música, vamos ver se vocês vão saber qual é a música Como é que é o movimento de cada bicho Jacaré tá na lagoa Com preguiça de acordar Deixe estar seu jacaré Que a lagoa vai secar Sim, sim, sim Não, não, não Pegou fogo o seu rabão Ui! Que isso seu jacaré? Mandou benzão E o gato? Ah, tirei o pau no gato Mas o gato não morreu Eu, eu, eu Tô na xícaca De mirou o cc No berro, no berro Que o gato deu Ai, não, não, não Tão forte não, mas fraquinho Ah, tirei o pau no gato Mas o gato não morreu Eu, eu, eu Tô na xícaca De mirou o cc No berro, no berro Que o gato deu Ai O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé Mas tem chulé Cadê o chulé? Que chulézão Mostra o chulé de outro jeito Mostra o chulé de outro jeito Mostra o chulé de outro jeito Levanta esse pézão bem alto Levanta o pézão bem alto Isso, que chulézão E eu quero ver de caranguejo agora Quem sabe andar de caranguejo? Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da mara Levanta Rápido Mas vocês levantaram muito fraquinho Tem que levantar assim Faz comigo Abaixa o jovem do caranguejo Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Prepara pra levantar Mara Olha a palma 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 O pé Olha pé 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 Abri o braço Olha roda 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 Rápido Rápido Roda Roda Caiu Caranguejo Mostra o pé Caranguejo Anda pra frente Caranguejo Anda pra trás Caranguejo Anda pro lado Olha o rolê Que ele faz Olha o rolê Que ele faz Olha o rolê Que ele faz Olha o rolê Que ele faz